Dinado na guerra em estratégia, olho por olho Protejo o ouro Sei com o que eu corro Rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do boom rap e vem o ou Ou, ou, ou Ah, ah, ah Como rima sério com essa patifaria Odeio o double three, quem diria Ainda bem que eu tô com dois que manda poesia Eu entendo é que botando 30 vira covardia Só que não Eu faço rima, sabe que essa é a ficção Mas sabe qual que é a fita que cê perde Pra Nicole, MC faz de improviso Ele não pega e escolhe Aí, brincão se vira nos 30 Aí num bico, o bagulho é louco Mano, pra quem já rimou em uma batalha Com três MC e já confirmou Própria presença porque não tinha ninguém Pra rimar, nós faz rima de qualquer forma Aí em qualquer lugar Em qualquer lugar tá afoito Nossa, parabéns, falou da minha trajetória em 2018 Você é o único que colabava quando não tinha ninguém Hoje tem uma rapaziada, então vem geral e vem Mas chega aqui no sapatinho Lá em 2018 cê também Não tava sozinho Mas sabe qual que é a fita do RAP? Então cê chega e representa quem cresceu com você É assim que cê quer ganhar Os dois imumam, mas pelo menos Só um soube aproveitar Em qualquer canto na caverna Eu taco fogo, mano Enquanto eu tô plantando Cê sabe, eu emano Cê emano o que? Energia ruim? Hipócrita Vou te mostrar que agora Assino sua óbita A gente não escolhe Eu tô desenvolvendo Pra quem não tem alternativa Eu vivo escolhendo Aê, cuzão Você não aceita Bota fogo em caverna Coméia Cê queima sua própria colheita Cê tá ligado, né, capaz Então presta atentão no que você faz Aê, calma, aê E respeita o beat Porque a árvore não cresce Embaixo de uma ista lactite Eu vou mostrar por quê Isso não é verdade Energia ruim Calma, é só reciprocidade Barulhos, barulhos Pra quem gostou das timas Tô é NL do Prê Lembrando Pode votar pra dois, certo? Muito barulho Pra quem gostou das timas Da Nicole Vamos de novo aí A fraga do que eu pego Barulhos, barulhos Pra quem gostou das timas Da NL do Prê Muito barulho Pra quem gostou das timas Da Nicole Diferentemente Barulhos, barulhos Pro Mohan E aí É isso É a do Prê A fraga Nicole contra a Mohan, certo? Eita caralho Eita desdrama Batalha dos estudantes Nossa favela ama Eita caralho Eita desdrama E eu vou entrando nesse beat Cê sabe que agora esse que é o argumento Faço rima com meu coração Porque eu sei que palavras Fazendo assim vão pro vento E eu não perco o meu tempo Tá ligado, mano? No improvisado Pra mim você é um retardado É palavra direta O que falou já tá falado Mas eu acredito que existe espaço Mesmo quando o povo tá grudado Você não percebeu que no meio dessa batalha Você pode ser um retardado Um atrasado Mas eu vou mostrar pra você Que não adianta ser inteligente Pra que que eu vou jogar palavras ao vento Rimando com o coração Sendo que o meu moinho é de mente As pessoas estão separadas Sabe que agora você não aguenta Eu vou te mostrar no mano Como esquiva dessa base Você vai a parar e você não sustenta Sabe por que que agora eu vou te batendo Eu vou fazendo verso bem improvisado Logicamente que as pessoas estão separadas Não sei se cê sabe O seu corpo é unicelulado É por isso que agora cê morre na tosse Da mesma forma que o cor do cordão bilical A celular também faz mitose Então eu vou mostrar pra você Por isso mesmo que a rima é séria Todo ser humano é um só ser A diferença que divide a matéria Cê falou de cordão bilical Sabe que chegar aqui no sapatinho Na verdade mano agora fica bem calminho Com o seu cordão Você que se trocou sozinho Sabe qualquer fita meu parceiro Eu vou te mostrando Sabe que você não é foleta do milênio Sabe por que eu vou te mostrando Que dentro da barriga da minha mãe Eu tinha oxigênio Existem problemas no meio do parto Ou da gestação Quando enrola o curdo Ou o cúmbico No meio do seu braço Não sei não Os caras tem que apuntar Mas adianta eu já tô na instância E do nada Enrolou na minha mente Perdi a ignorância Só que não Mas cê sabe que eu vou te batendo Por isso que nessa base Fá você tá osso Falou de cordão bilical Você passa mal Você já cresceu Com a corda no seu pescoço Tá ligado meu parceiro Por isso que agora eu faço meu frey Na verdade eu não vou diminuir Então Pense falando o que cê fala aqui Mas é assim mesmo Por isso mesmo que eu vou te explicar Geral nasce que a corda no pescoço Depois da maioridade Você aceita atirar Nessa casa é isso Enquanto eu tô falando É melhor você já parar com complô Tem gente que nasce com duas cabeças Uma cabeça com dois corpos Eu sou um corpo com duas mentes só Por isso que eu sempre faço vou E aí família Cês ouviram as rimas certo? Bota o consciente com vontade mano Aê Muito barulho pra quem gostou das rimas da Nicole Diferentemente barulhos 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 pra quem gostou das rimas do Muham É isso Nicole Da hora Vai Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas do